Eita, ei, bom dia pra o Vaquerão e esse sal abençoado Viemos cantar repente, chamando um verso de gato Vim cantar com o coração, botar força no pulmão Fazer nesse improvisado, ei, ei Me sinto liso, geado, bantar nessa região Pra rever todo o passado, que eu senti recordação Eu vim rever esse povo e vim passear de novo Nos campestes do pinhão Oi, oi, meus amigos e meus irmãos Aqui tá abençoado, Marconde mandou chamar, já dei conta do recado E da nossa cavalgada, o povo aqui estão de lado, ei Marconde de dizer riu, vai meu aperto de mão Considerava que ama no fundo do coração Vai meu abraço apertado pro povo da região Oi, meu roi, com prazer e emoção Viemos cantar toada O apoio do vaqueiro Nesta festa organizada Cantando de coração É hoje aqui no peão Essa linda cavalgada, ei, ei Vai ser uma festa animada O convite marcou o desfez Eu tô andando, andando por essas terras Já é a segunda vez Só Jesus me deu prazer De hoje eu comparecer no terreno de vocês Oi, ei, ei Ah, pra todo mundo ver Vem cantar com emoção Essa é a cavalgada E eu já sei a direção Vai passar no campo alegre Mas começa no pinhão Oi, ei Tá começando o pinhão Com Deus e Nossa Senhora Vamos ajeitar os cavalos Prometo não tem demora Poda rocha a sua cia Poda ajeitar suas esporas Ao lado dessas feras Vou ver o que faço agora Oi, ei Vamos cantar sem demora Neste salo brasileiro Fazendo a poesia Aqui com meus companheiros Alhando pra esse chão Vejo aqui todo pinhão Repleto este vaqueiro Ei, ei Eu oi São os quatro os companheiros E enfrenta a grande barreira Passa por muitos buracos Em serra, baixa e ladeira Alguém pra fôr do bar Deu problema nesse bicho Mas não acaba a brincadeira Oi Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor A nossa proteção Está no nome do Senhor Que seja o céu e a terra A graça e a paz de Deus nosso Pai E de Jesus Cristo nosso Senhor Esteja sempre com todos vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Recomendemos-nos ao Senhor Esses nossos irmãos Que vão partir para aqueles Abra caminho feliz E eles próprios No meio dos caminhos deste mundo Saibam louvar a Deus Em suas criaturas Possam experimentar a bondade de Deus Na hospitalidade de outros irmãos Manifestar aos homens A boa nova da salvação E mostrar-se amáveis Para com todos Particularmente sendo bondosos Para com os pobres e aflitos Que encontrarem Procurando também Consolá-los E ajudá-los Invoquemos com confiança O Senhor Na caminhada De todos vocês Que o Senhor Acompanhe Cada um de vocês Nesta cavulgada Pai Santo Vosso Filho Unigênico Ofereceu-se a nós Como caminho Para chegarmos Até vós Fazei que o sigamos Com perseverança Fiel Pai Santo Estais sempre E em toda parte Perto dos que vos servem Guardai os vossos cérebros Com proteção paterna Para que eles Vos tenham No caminho Desta cavulgada O mesmo companheiro Que esperam ter Na pátria futura Pai Santo Vos estes Entre os sinais Do vosso reino Futuro A hospitalidade Aos peregrinos Concedem A esses nossos vaqueiros A paz E a felicidade Nesta cavulgada Por Cristo Nosso Senhor Amém Agora vamos dar A bênção Para os animais O nosso auxílio Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra Senhor Vestes ao homem Poder sobre tudo Vossas obras Aos pés Me cuvestes As ovelhas Os bois Os repanhos Todo o gado E as feras As matas Passarinhos E peixes Dos mares Abençoai Estes cavalos E os cavaleiros Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Que vocês entendam Zé Julio Meu companheiro Quem foi um grande Pesaro Foi potente Ou foi vaqueiro Foi um senhor De engenho Naquele tempo Rosseiro Oi Para o nordeste Brasileiro A cavulgada Sou fã Começo Canto agora E só para o amanhã Deixa o verso improvisado Toda cultura de gado Hoje para o doutor Renan Não vou deixar para amanhã Doutor me preste atenção Vou lhe mandar um abraço E um aperto de mão Quando do carro eu descer Eu quero abraçar você Um abraço de coração Oi Oi Em 27 de março No ano 2004 Aconteceu uma tragédia Veja como foi o fato Em nome de toda a família A família de Zé Julio Eu quero agradecer imensamente Aqui são vários amigos Gente aqui que eu nem abracei ainda Mas depois a gente vai abraçar Eu quero ler um pouco do que foi o meu pai Mas eu sei que muita gente já sabe Foi um homem que nasceu Viveu e morreu iluminado Nasceu no mês de dezembro Sob o brilho das luzes do Natal E o sentimento da fraternidade do ano novo Viveu no mais forte reflexo das estrelas Iluminando o caminho de muitos Na sua partida para o céu Deus lhe reservou a beleza das fogueiras E as explosões dos fogos da noite de São Pedro Por isso tudo Ele tinha de ser mesmo uma pessoa alegre Festiva Engraçada Cheia de astúcias E de uma presença de espírito muito grande Foi o filho homem dos três filhos de Dona Marinha E seu José Zé Julio Mesmo órfão de pai Foi bem criado Sábio por natureza Respeitado por todos Muito querido pelas irmãs Nicinha e Dorinha Bem jovem ainda Casou-se com Dona Mãezinha Construindo uma família de 14 filhos Cinco homens e nove mulheres Vicente Júlio Joaquim Pedro Chiquinho Chiquita Maria do céu Francisquinha Maroli Fátima Zuleide Zemeide Euracélia E Daliema Criou sua família sem muitas palavras Educou pelo exemplo Mostrando a força do trabalho Da honestidade Do bom caráter Do amor ao próximo E da fé em Deus Todos nós trilhamos o seu caminho Pois esta É a marca dos filhos de Zé Júnior Seguido pelos netos Bisnetos E os que tiveram a oportunidade de conviver conosco Só por isso meu pai A sua vida já valeu Valeu demais Mas ele ainda foi pioneiro Comprador de gado do estado da Bahia O sertanejo Realizador das grandes voagens De cana de engenho Do sítio viagem Produzia e vendia rapadura Nas feiras livres da região As voagens Que era para todos Um grande acontecimento É a mais viva das lembranças Da minha infância O entra e sai na casa grande O apito do engenho A raspa quente da gamela O mel passado na goma Para puxar o alfinim A presença das comadres Amigas e vizinhas Que vinham fabricar Com mãos de artesã Alfinis em diversas formas De flores, de palmas Que seriam presenteadas Por meu pai Aos melhores amigos A garapa bebida por todos Numa mesma cuia Aos olhos do sol escaldante As cambalhotas na bagaceira Espalhada Na volta do chico E depois um banho Para refrescar Nas águas frias Do açude grande Foi da sua época O grande produtor E comprador de algodão Daí me vem a lembrança Do velho carro de boi Com rodas de madeira Gemendo nas estradas De terra Transportando a riqueza Da época O algodão Trabalhador Inteligente E determinado Conquistou o significativo Ladifúndio Na sua região O seu lema Era adquirir Mas nunca vender Nada do seu patrimônio Era devoto De São Lázaro E de São Francisco Para São Lázaro Ele realizava Todos os anos A festa dos cachorros No pátio desta casa Fazia um grande banquete Para os cães E festejava com reza E muitos fogos São Lázaro Como admirador De São Francisco Realizava as grandes viagens Ao Canidé Visitava Canidé Em Paus de Arara Todos os anos Aos 26 de dezembro Numa romaria Que durava 4 dias Indo em sua companhia Todos aqueles Que também queriam agradecer Alguma graça alcançada Meu pai Meu pai era uma pessoa Simples E tinha confiança E respeito De todos Era líder Político De sua região E tinha um poder Muito natural Em pouco tempo Resumir Reunir multidões Às vezes Para uma simples brincadeira Assim como os sambas Que ele gostava De fazer E todos os compareciam Com muita naturalidade E criatividade Gostava de apelidar Às pessoas Que ele prestava serviço Os animais Às propriedades Que comprava A exemplo de Sabonete Que era um trabalhador dele Caipira Uma propriedade Moreno Um trabalhador Banculeta Um trabalhador Tabaqueiro Um açude Entre outros Era um apaixonado Pelo que fazia Até os 80 anos Comandava Os votos De sua região Tanto assim Que trabalhava De corpo e alma Para ter seu candidato Vitorioso Elegeu por duas vezes Um dos filhos Vereador E aos 80 anos De idade Contribuiu fortemente Para a eleição Da primeira prefeita De Vieirópolis Se tornando Vice-prefeito Do que muitos Se orgulhavam Ainda queria Ainda teria muito Sobre meu pai Para falar Muitas coisas Para contar Muitas lembranças Boas Que nos deixou Além da fortaleza Do seu nome Agora eu quero Apenas guardar O seu nome Junto ao meu Assim Zeneide Feira de Zé Júlio O seu nome É mesmo forte É um patrimônio De dignidade E quero Prestar uma homenagem Essa é feita É singela Lembrando O grande Zé Júlio Figura honesta E bela Eu digo O que aconteceu É porque Nunca morreu Ninguém Da família Dela Boiada Tem uma família Bela Mas filha Eu achei Coragem Falar na luta Do pai Na sua Quilometragem Precisa Ter atitude Falar Falar Da virtude Da sua Grande Coragem Oi Vamos Prestando Homenagem E vamos Seguir Nos trilhos Família Humilde Farta Igualmente Grão De milho Criou Com Depicação Em cima Desse Sertão Todos Seus Quatorze Filhos Ei Ei Sempre Trabalhou Teu Brilho Senhor De gente Quem era Se me deu Me admiro Por você Ter uma Fera De você Está falando Com os olhos Lagrimando Dizendo Seu pai Quem era Oi Eu admiro Demais As palavras Que falou Falando Seu pai Querido Que Jesus Lhe precisou Deixando Aqui Na terra O carinho E muito Amor Foi partida Com Jesus Hoje Na alma De cruz Jesus Lombo Me chamou Sai falando De Zé Julho Meu coração Já chorou Foi o senhor De engenho Trabalhou E agricultou Falei Na burra Gazula Que seu Zé Julho Montou Ei Eu falando Em Jesus Meu coração Vai chorar Me lembrei Do velho Pai Que Jesus Mandou Buscar Pra mim Era um Orgulho Uma cela Ele montar De madrugada Seus filhos De manhãzinha Chamar Pra tirar O leito As vacas Por netinho Ele deixar Seus filhos Ei Da Julho Morou Por cá Nessa Casa Se revela Tinha Gazula E tinha Segunda Em quem Colocou A cela Essa Fazenda Bonita Onde Andou Por Ela Ei Jesus O meu Patrão O Julho Mandou Chamar Eu lembro Do meu Pai Que Jesus Andou Buscar Era o meu Pai Querido Que Jesus Veio Travar Levou E pra Sepultura Saudade Quem Foi Deixar Oi Zé Julho Morou Por cá Foi Cidadão No sertão Quem Prantou Sítio De Cana Aqui Nessa Região Onde Vendeu Rapadura Na Feira Da Estação Ei Mas Como Te Pise Eu Você Pode Aí Lembrar Lembra Do meu Velho Pai Que Jesus Mandou Buscar Ele Chamava De Julho Da Vontade De Eu Chorar Jesus Vem Com Alegria Levou E Pata Uma Fria Saudade Pô De Deixar Oi Ivan Eu Vou Falar E José Lanta No Setor Se é Da Família Zé Julho Que Aqui Foi Bom Senhor Que Ivan E José Lanta Essa Dupla De Doutor Oi Deixou Cavalo Senado De Uma Costena Certeza Foi Um Senhor De Engen Ajudou Tanta Pobreza Hoje Levou Seu Capéu Jesus Tem Ele No Céu Disso Eu Tenho A Certeza Oi Admiro A Natureza Cantando Com Alegria Lembrando Seu Zé De Julho E As Coisas Que Ele Fazia Eu Canto Aqui De Verdade Veja O Povo A Amizade Na Frente Da Moradia De Amizades Que Fazia Que Ele Sempre Criou Ele Tá Vendo Animal Da Sela Que Ele Montou Ele Tá Aqui Escutando O Que Nós Tamos Falando E Os Versos Do Aboiador Oi Jesus Mandou Lhe Chamar Ele Tava Precisando Do Homem A Exemplar Deixou Uma Esposa Bela Os Filhos A Lhe Chorar E Deixou Esse Sertão Com Jesus E Foi Namor A Pois Eu Preciso Falar Minha Tua Até Assim Falar Nesse Gente Boa Meu Coração Fica Rinho Eu Vou Chamando Atenção O João De Vicentinho Meu Amigo Carlinho Aqui Aprendendo A Carlinho E O Grande Do Norte Que É O Prazer De Entregar A Família De De Tua De De Obrigado.